Fala galerinha, beleza com vocês? Espero que sim, liga vlog na área, seja muito bem-vindo ao meu canal, deixa o like e se inscreva se gostar do vídeo, tá? Hoje a faxininha vai ser nos vidros, tá? Aqui de casa. E é isso, um grande beijo para meus membros, Gui, um beijo, Francisco, Cida Empoderada, grande beijo e pra todo mundo que me deixou comentário aí, tá? E é isso, deixa o comentário aí pra eu falar seu nome aqui no próximo vídeo, tá? Então bora lá! E é isso. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto